As sete trombetas do apocalipse, com abertura do sétimo selo, sete anjos recebem trombetas, com anúncios de Deus para a humanidade. Como eram essas trombetas? Comumente se usavam chifres de carneiro, mas também havia trombetas de prata e outros metais. A função da trombeta é chamar a atenção de todos para anúncios muito importantes. Como são sete trombetas, significa uma mensagem completa da parte de Deus. Cada anjo traz uma mensagem específica que se cumpre imediatamente com o toque da trombeta. Ao tocar a primeira trombeta, houve chuva de granizo e fogo sobre a terra, que significa o desmatamento e queimadas da terça parte das árvores e plantas do planeta. Com o toque da segunda trombeta, uma grande montanha e chamas se lançou ao mar. E então as embarcações naufragaram e a terça parte dos seres marítimos morreram. Nós entendemos que essa segunda trombeta são de pões e de tsunamis. Ao tocar a terceira trombeta, uma grande estrela caiu do céu sobre as águas. De forma que as águas se tornaram amargas. O nome dessa estrela é abcí, que significa amargura. E entendemos que essa terceira trombeta é a poluição da terça parte da árvores. Quando o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a atmosfera e escureceu a terça parte da lua, do sol e das estrelas. Isso nós entendemos que seja a poluição do ar e o escurecimento do céu. As quatro primeiras trombetas atingiram a terra. A primeira trombeta, uma terça parte das matas. A segunda trombeta, a terça parte do mar. A terceira trombeta, a terça parte dos rios. E a quarta trombeta, a terça parte do ar. Então João viu uma águia no céu gritando três áis. Estes três áis são anúncios de que as próximas três trombetas atingirão a humanidade. Ao tocar a quinta trombeta, João vê uma estrela que cai do céu. E essa estrela é Satanás, que desce ao profundo abismo e ali solta espíritos de demônios presos. Esses espíritos são tão numerosos como garfanhotos e a sua aparência é feroz para ferir os seres humanos. Abaddon e Apolion é o nome do chefe desses demônios. Por isso nós entendemos que é um tempo de perseguição espiritual por espíritos malignos soltos do abismo que vem para perturbar os seres humanos. Ao tocar a sexta trombeta, quatro potestades são soltas próximo ao rio Eufrates. E um grande exército de cavaleiros surge que João descreve soltando fogo, mostrando o poder das armas bélicas modernas. Tudo isso acontece a partir do rio Eufrates, a região do Iraque, onde foi o Jardim do Éden, a Torre de Babel, o Império Babilônico e o palco de grandes guerras da história. A sétima trombeta tocou e foi visto os céus abertos e o trono de Deus, a arca da aliança, os vinte e quatro anciãos adorando ao Senhor, declarando que chegou o tempo da vitória do reino de Deus. Nós entendemos que essa sétima trombeta é a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz que primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão e em seguida, os vivos serão arrebatados aos céus e nos ares e transformados para viver para sempre com o Senhor. Estas são as sete trombetas do Apocalipse. Primeiro, desmatamento e queimadas da terça parte da terra. Segundo, vulcões e tsunamis ferindo a terça parte dos mares. Terceiro, a poluição da terça parte da água doce. Quarto, a poluição do ar e escurecimento da terça parte do céu. A quinta trombeta, perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. A sexta trombeta, guerras a partir do rio Eufrates, região do Iraque. A sétima trombeta, ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. O propósito dessa mensagem é despertar as nossas vidas. Para isso, tocam as trombetas, para acordar a igreja e preparar o seu povo. Não seja como aqueles que não se sensibilizaram e quiseram se converter. Prepare a sua vida para o dia da volta do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.